A nossa habilidade, canta, canta, canta fila, do string, do string, do string, vamos lá! A nossa habilidade, canta, canta fila, do string, vamos lá! A seca que a alma foi chegada O céu que o Davi lançava o chão Os paparazes, o braço é o seu É sincera do meu aluncio Ele traz a vida E se eu te vim, eu aceito para a vida Essa gente mais sem vida Que que me dá, caralho Essa gente é minha vida Que que me dá, caralho É só o meu aluncio Para o meu aluncio Como o meu aluncio É só o meu aluncio Para o meu aluncio Para o meu aluncio É só o meu aluncio É a minha sabedoria Que me dá, caralho O meu aluncio De ver a praia É só o meu aluncio É a solução A liga de aluncio A capacidade Que me dá, caralho É a agitação É o meu aluncio A capacidade É a partir do jantéu É sincera do meu aluncio A capacidade Que me dá, caralho É a partir do jantéu É a maçã É a partir do jantéu o valor da vida é da vida e me diz que seme, me diz que eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou eu estou eu. Eu vou lá, eu sou a Cidade Verde, se uma terra, se necessar. Já não adeus, até o gol do mar do Neve, se mudou a montanha. Já não adeus, até o gol do Neve, se transformou. Eu sou a Maria que o Raul da Terra, sejam lá, já não adeus, até o gol do Neve. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL